Uma pobre viúva E pediu que orasse por ela o profeta Eliseu E o milagre aconteceu Uma botija com um pouquinho de azeite insignificante Deus transformou ela em uma fonte transbordante Uma nascente que azeite jorrava Enchendo o prato, copo, bacia, panela, vaso maior do que ela E o azeite não cessava Quem via isso perguntava pra viúva o que aconteceu Ela dizia é milagre, é poder de Deus Coisa linda como essa, é só Deus Quem faz? Então a mãe gritava, meu filho Corre, traga mais vasilhas porque ainda tem mais Tem mais Tem azeite na botija derramando Enchendo tudo feito um rio de milagres Tem mais E não vai parar agora Vai transbordar para fora Pois na botija não cabe Tem mais Tá fluindo feito fonte de água doce Cristalina parece uma mila Tem mais Já enchi tantas botijas Que perdi até a conta Quando penso que acabou Deus manda mais Deus manda mais Mais, muito mais, muito mais milagre Mais, muito mais, muito mais vitória Mais, muito mais, muito mais conquista Deus manda mais, muito mais agora Tem mais, muito mais, muito mais, muito mais milagre Mais, muito mais, muito mais vitória Mais, muito mais, muito mais conquista Deus manda mais, muito mais agora Tem mais Tem mais Tem azeite na botija derramando Enchendo tudo feito um rio de milagres Tem mais E não vai parar agora Vai transbordar para fora Pois na botija não cabe Tem mais Tá fluindo feito fonte de água doce Cristalina parece uma mila Tem mais Já enchi tantas botijas Que perdi até a conta Quando penso que acabou Deus manda mais Deus manda mais Mais, muito mais, muito mais milagre Mais, muito mais, muito mais vitória Mais, muito mais, muito mais conquista Deus manda mais, muito mais agora Mais, muito mais, muito mais milagre Mais, muito mais, muito mais vitória Mais, muito mais, muito mais conquista Deus manda mais, muito mais agora Mais, muito mais, muito mais milagre Muito mais vitória Deus manda mais, muito mais agora Muito mais, muito mais vitória Mais, muito mais, muito mais conquista Deus manda mais, muito mais agora Muito mais vitória Muito mais vitória Muito mais vitória